Saitama vs Garou é a luta mais esperada e ela finalmente está entrando no seu apogeu, porém com mudanças significativas e isto pode acabar nos levando a algo completamente inédito. Uma forma final de Garou que vai abraçar o poder da entidade deus para tentar derrotar Saitama. E eu encontrei evidências pesadas sobre isso, praticamente um spoiler. Quer saber sobre os poderes divinos de Garou? Então se liga para eu falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem em mais um vídeo de One Punch Me. Dessa vez eu trouxe uma coisa muito legal, achei umas evidências perdidas ali na webcomic sobre Garou abraçando o poder da entidade deus. E isto pode nos dar uma forma completamente nova e inédita. Então assiste até o fim, está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você é escritão, manga lático, careca nível Saitama, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre One Punch Man e os poderes de Garou. O capítulo 162 do mangá de One Punch Man é sem dúvidas um dos mais aguardados. Ele finalmente chegou, mas ele trouxe mudanças em relação à versão webcomic da épica luta entre Saitama e Garou. Só que acabamos chegando em uma linha tênue. O mangá pode revolucionar com cenas inéditas, como também pode afundar caso não compense as mudanças feitas. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Primeiro que temos o início do confronto das duas lendas. E o melhor de tudo, Garou entrando no seu modo monstruoso da segunda forma. Apesar das belas sequências de troca de golpes, Saitama ainda brinca com Garou. E um dos meus pontos favoritos sobre o mangá, que pode trazer até uma virada incrível nessa luta, é que Garou ainda tem a vantagem aqui. Porque Saitama não tem treinamento em artes marciais. Se lembram do torneio de artes marciais, o torneio de luta suprema? Esse arco é exclusivo do mangá e do anime. E foi feito para dar uma introdução bem melhor a Garou e a Associação Monstro. Porque lá na webcomic, a Associação Monstro é achada por acaso. Porém nesse arco do torneio, podemos ver a luta de Saitama na sua segunda transformação. A forma peruca. E vemos ele lutando contra Suiyuu e até suando nessa luta. Obviamente porque ele estava mais preocupado em não deixar a sua peruca cair do que se sentindo ameaçado. Mas querendo ou não, as artes marciais concedem essa aproximação milesimal de conseguir entrar em combate contra Saitama. E vocês podem notar que isso é bastante real e evidente. Aqui nesse capítulo 1 e 2, Saitama errou um soco. E Garou se esquivou e chutou ele na cabeça até o chão. Não é algo que acontece com frequência. É uma visão extremamente rara. Agora, eu gosto de como o Garou, apesar de querer se tornar um mal absoluto. Nunca por um segundo considerou nesse ponto prejudicar a criança. O que tornou o Garou mal em sua visão é o fato dos vilões serem uma minoria oprimida, segundo ele. No final da série que ele assistia quando era criança. Você tem aquela cena icônica de um vilão contra diversos heróis. Os heróis sempre vão em grupo contra um único inimigo. E Garou achou isso injusto. Inclusive foi quando ele acabou sendo intimidado por um grupo de crianças também e estava sozinho. Por isso, ele se tornou caçador de heróis, sempre os encarando face a face. E para Garou, Saitama é como uma última barreira. Um um contra um, exatamente como ele gosta de jogar. Se ele vencer, os heróis que lutam inúmero perderão. E é assim que a visão do mundo do garoto vai se despedaçar. Não importa quantos heróis você tenha, eles não podem derrotar o mal absoluto. E com isso, no mundo mais ninguém vem para te salvar e ninguém vem para te matar. Eu gosto do pequeno detalhe colocado aqui no final do capítulo. Onde Tareu está atrás de Saitama com medo e descrença. Porque é uma subversão do clichê onde temos aquele herói dramaticamente posando para defender o inocente à sua frente. Porque embora seja correto que Saitama realmente esteja lá para proteger Tareu. Afinal é o seu trabalho como herói. Na verdade, o Tareu parece assustado e preocupado com Garou. A segurança do vilão é o que importa para o garoto. E essa cena fica ainda melhor quando o Saitama pergunta a Tareu se o garoto deseja que ele pare Garou sem o matar. Até agora, os heróis da associação basicamente sempre tentaram matar qualquer monstro que surja na sua frente. Saitama é uma exceção, praticamente o único a não ver automaticamente todos os monstros como malignos. Então, aqui ele provavelmente não sentiu nada durante essa luta. E até provocou o Garou na esperança de que isso o deixasse com raiva total. Tudo isso também na esperança de fazê-lo sentir algo com o que ele deseja. Vale destacar a transformação de Garou em monstro. Incluindo a regeneração que já está ativa. E aqui temos uma mudança significativa em relação ao webcomic e não é o cosplay do Garou. Na história original, o suspense era real. Você sabia que Saitama levava essa luta a sério e respeitava profundamente Garou. Na webcomic, o Garou era um personagem muito menos simpático. Ele parecia mais equivocado em sua busca pelo poder. E muito mais ameaçador quando finalmente se transformou em um monstro. No ápice do arco da associação dos monstros, Garou derrotou todos os heróis da classe S. E os provocou ameaçando matar Tareu. Um garoto que ele realmente demonstra gostar. E é aqui que o Saitama acaba intervindo. Batendo em Garou e o obrigando a reconhecer o fato de que, apesar de seus melhores esforços. Ele não é e nunca será um verdadeiro monstro. Porque ele derrotou os outros heróis sem matá-los. Por outro lado, aqui no mangá ficou claro muito antes que Garou não tinha intenções malignas reais. E ele só queria criar uma espécie de paz mundial através do medo e ódio das pessoas do Garou, o monstro. Ele já está na sua segunda forma monstruosa. E não tivemos nenhuma luta total contra toda a classe S. Que seria o gatilho da sua monstrificação. Eu não estou muito preocupado com essa mudança. Porque a luta contra a classe S ainda pode vir a acontecer. E Murata, quem sabe, só inverteu a ordem de algumas coisas. Mesmo na webcomic, a luta real só começa quando o Garou acaba ameaçando matar Tareu. Porque todos os heróis são inúteis. Mesmo assim, a versão mais aterradora da webcomic acaba fazendo falta. Quando comparada com essa agora que acaba salvando pessoas. Porque deixa a luta em uma linha muito tênue. Porque se não tivermos uma virada nisso. A jornada de redenção de Garou parece já estar completa neste ponto da trama. Então ele desafiar Saitama acaba parecendo um pouco redundante para o enredo. Claro que vale mencionar o esperma platinado. Que pegou todos de surpresa com uma verdadeira explosão. Eu confio que o An e Murata tem novos desenvolvimentos aqui. Para realmente entregar algo superior ao que vimos na luta de Boros. E como eu estava relendo a webcomic novamente para ver como foi esse confronto. Eu acabei me deparando com algo incrível que pode sugerir o que é esse desenvolvimento que eles preparam. Eu achei evidências para apontar que Garou vai aceitar o poder de Deus. E isto lá na webcomic. Se liga só galera. Depois que o Garou percebeu que não tinha chances de derrotar Saitama. E se tornar o mal absoluto que ele tanto deseja. Saitama arremessou Garou aos céus. Porém no ar Saitama parou um momento e notou a mudança do vento. Dizendo algo está vindo. E eu tenho certeza que não é sobre Garou. Saitama claramente olhou para o céu em uma direção diferente. Ele definitivamente pode ter sentido a presença de Deus aqui. E sabemos que pelo mangá a lua está muito em evidência em quase todas as cenas. Notem como Saitama nem mesmo notou Garou caindo no chão e continuou olhando para o céu. Saitama sentiu algo. Algo que o surpreendeu. E não é sobre a transformação de Garou na sua forma completa. Isso nem mesmo impressionou Saitama em momento nenhum. Então Saitama sentiu isso pelo vento. E como foi a primeira vez que Deus apareceu na série. Também foi com o vento. E olha isso que interessante galera. O Garou depois disso ele olhou para o céu também. E agradeceu algo no mesmo momento que o Saitama também olhava para cima. E notava essa mudança do vento que algo estava acontecendo. Como explicar sobre isso? Garou agradeceu aleatoriamente depois de receber um power up olhando para o céu. Muito provavelmente no mangá ele deve olhar em direção a lua quando disser essas palavras. Se você olhar também a forma final monstruosa de Garou vai notar que Garou tem literalmente a textura de Deus. E mais ainda depois que Saitama o derrota o poder do Garou vaza como fumaça. Você sabe o que é semelhante a isso? O mesmo que aconteceu com o imperador mendigo quando também perdeu os poderes que Deus lhe concedeu. Legal né? Pum! Explode a cabeça aí. Bom, por que Garou aceitaria o poder da entidade de Deus? Porque ele estava literalmente desesperado para derrotar Saitama. Que para derrotar Saitama ele deveria se tornar o mal absoluto. Isto não é sobre a característica do Garou de que ele nunca aceitaria a ajuda de outra pessoa ou entidade. É tudo sobre Saitama. Wan e Murata querem apontar que Saitama é um poder injusto. Que todos que o enfrentarem vão rejeitar a sua natureza para vencê-lo. O mesmo vale como Sonic que degustou as células monstros. Mas felizmente ele cozinhou elas antes. Então tá aí meus amigos algumas evidências da webcomic de que Saitama e Garou agradeceram alguma coisa que estava nos céus. Vale lembrar que na webcomic esse destaque da lua de Deus, Blast aparecendo. Isso não acontece. Essa parte da lua em si só foi adicionada mais recentemente nos novos capítulos. Quando o Wan agora está tentando realmente trazer todo esse contexto de Deus ligado ao satélite de alguma forma. Então eu acredito que eles possam acabar trazendo uma forma completamente nova, poderosíssima. De Garou aceitando e abraçando o poder da entidade de Deus. Bom, pelo menos na webcomic temos bons indícios disso. Falei que era um spoiler né. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, então deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Obrigado.